A ração para a paz, o ser humano está bebendo biose que estava muito nesta paz, mas não tem muita coisa, depois dá um abraço, até o nosso pedido, tchau, quem é vida médica. Independência da cintura, gostava de partir do cintura, então se tivesse que estar no prédio. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti